Estamos nesse vídeo dando continuidade ao vídeo passado em que falamos sobre clusterização. O tema central que nós apresentamos é como a gente pode usar técnicas para agregar dados que têm similaridades entre si. Isso pode fazer parte de uma técnica de aprendizagem de máquina não supervisionada. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de ciências de dados e sua aplicação em cenários de pandemia que eu estou dando em conjunto com o Celso, o Ricardo e a Paula. Então eu vou repassar um pouquinho o vídeo passado e eu recomendo que assista esse vídeo anterior a esse, onde eu introduzo o conceito de cluster, eu falo porque que nós clusterizamos as coisas, que cluster é um conceito subjetivo e eu encaixo a clusterização dentro do conceito de aprendizagem de máquina não supervisionada. Daí eu falo que tem dois métodos populares e eu escolhi esses dois para apresentar o Hierarchical Clustering que eu apresentei no vídeo passado e o Camins que eu vou apresentar nesse vídeo. Aí eu dou a noção de cluster e falo um pouquinho aqui sobre medidas de distância de clusters e assim por diante e como utilizar o dendrograma para ser analisado. Então no vídeo de agora a gente vai falar sobre o Camins, que é uma técnica para fazer, para clusterizar dados também, tá certo? Então para apresentar o Camins, a gente vai, eu vou utilizar os slides do Kelp, que são slides muito bons e que falam sobre vários conceitos de mineração de dados e eu estou especificamente interessado na parte onde ele apresenta o Camins, que eu acho que é muito boa e eu não acho que eu consigo, eu acho que é a melhor forma de mostrar os dados. Algumas das imagens eu já usei na outra apresentação, né? E agora eu vou falar sobre o algoritmo de Camins. O algoritmo de Camins, ele é um algoritmo que a gente considera como sendo de partição, né? Então na verdade a gente não faz uma hierarquia de clusters. A gente vai tentar dividir o espaço, né? Em clusters que não se sobrepõem, tá certo? Mas que todos eles estão no mesmo nível e para isso eu precisaria estimar um valor de K, que é o número de clusters que eu quero dividir os dados. Então você imagina que, assim, essa aprendizagem é não supervisionada, então eu não sei a priori nada sobre esses dados, vamos chamar assim, né? E o algoritmo vai tentar achar os grupos, só que para esse algoritmo eu precisaria definir no início um valor de K. Então uma vez que você definiu o número de K, que é o número de grupos que você quer, de clusters que você quer fazer, você vai ver que a gente vai passar por essa sequência, né? Inicialmente eu vou randomicamente escolher os centros dos meus Ks, né? E aí eu acho que é melhor eu mostrar na ilustração. Então vocês imaginam que esses pontos de azul são os pontos que eu quero classificar, não é? Eu quero fazer uma classificação deles. E aí eu, no primeiro passo desse algoritmo eu vou aleatoriamente escolher pontos que eu vou chamar iniciais, que seriam os pontos, digamos assim, aleatórios de centro, entre aspas, né? Iniciais dos grupos. Eu não sei qual é o centro exato, porque nesse começo eu não tenho informação nenhuma, então eu vou pegar números randômicos. Então K1, K2 e K3 são três pontos que não são do conjunto, são pontos que eu criei, né? Que vão ser como se fossem os centros dos clusters, tá? São números aleatórios. Então o que eu vou fazer? Partindo da hipótese que eles são os centros bons ou que eles são os centros adequados, eu vou então imaginar que eu vou medir a distância de cada ponto que eu tenho disponível no meu conjunto de dados, eu vou pegar cada um dos pontos e vou medir a distância para cada um desses três Ks aí. Eu tô considerando que o K inicial foi três, né? Então esse número de centros aí vai ser o número de Ks que você escolheu. Então eu vou medir a distância de cada ponto para esses centros aí. E eles vão ser associados ao cluster cujo... Aquele tem menor distância do centro, tá certo? Então esses pontos que vocês estão vendo em vermelho, que seria o primeiro cluster, eles são os mais próximos de K2, quando comparado com a distância deles para K1 e para K3. Os verdes são os mais próximos de K1 e os azuis os mais próximos de K3, certo? Tá. Daí o que eu vou fazer? Uma vez que eu tenho os meus clusters, tá certo? Que eu defini os meus clusters, eu vou calcular o centróide. Lembra do centróide? Eu vou calcular o centróide de cada cluster, que vai ser baseado na média dos valores dos atributos. Eu mostrei isso no vídeo anterior, tá certo? Então eu vou calcular a média do X e do Y, se eu imaginasse um espaço cartesiano ali, e eu vou calcular o centróide de cada cluster. Então o centróide é calculado a partir daqueles candidatos iniciais que eu considerei como sendo parte daquele cluster. Então aí sim, agora, esses meus centros de cluster, eles vão se reposicionar para os lugares onde seria o teórico centro do grupo, certo? Aí o que eu vou fazer agora? Será que agora, deslocando os meus cards para os centroides, todos os pontos continuariam no seu mesmo cluster? Então eu vou calcular novamente agora as distâncias, e eu vou ver se eles continuam nas mesmas posições. E aí eu vou descobrir que não. Por exemplo, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Opa, pera aí. Aqui é um exemplo, né? Quando eu digo vou descobrir que não, depende do caso. Nesse caso eu descobri que não. Então olha só, por exemplo, deixa eu pegar uma cor que não está sendo usada aqui, esse lilás. Então olha esse ponto verde aqui, está vendo? Ele pertencia ao cluster de K1, tudo bem? Agora observe que no próximo slide ele vira azul. Por que ele vira azul? Porque uma vez que eu reposicionei os meus centróides aqui, uma vez que eu reposicionei os meus cards, na hora que eu calculei a distância agora, nessas novas posições, ele agora ficou mais próximo, né? Ele se tornou mais próximo do K3 do que do K1. Na hora que eu mudei ele ficou mais próximo do K3. Então eu vou agora recalcular todo mundo e reorganizar as cores. O que vai acontecer é que vão ter mudanças, né? Geralmente no começo vão ter mudanças. E aí o que eu vou fazer? Eu mudo todo mundo para as suas novas classes. E aí novamente eu vou calcular o centroide. Porque se eu mudei os pontos, o centroide agora é diferente. Eu vou calcular o centroide de novo e vou deslocar todos os pontos para os novos centroides. Aí o que eu faço? Eu testo de novo, tá certo? E vejo se houve mudança novamente, tá certo? Se houver mudança, eu faço todo aquele processo de novo. Eu redefino os grupos, calculo o novo centroide. E eu vou fazendo isso até que vai chegar uma hora que ele vai parar, né? Que não tem mais mudança nos grupos. Quando chegar o ponto que não tem mais mudança nos grupos, é o momento de parada. Eu posso parar o meu algoritmo de caminhos, certo? E aí eu vou encontrar o número de clusters lá que eu tenho. Então vocês estão vendo que o algoritmo ele é radiosuavelmente simples, né? Agora, tem algumas coisas interessantes nesse algoritmo, tá certo? Bom, ele tem coisas que são pontos fortes e pontos fracos, tá certo? E comparado com o hierárquico, ele é relativamente eficiente, tá certo? Ele é relativamente eficiente, tá certo? Ele geralmente termina com o local ótimo, né? Com o ótimo local, né? E aí, tem outras técnicas se você quisesse o global ótimo, né? Bom, o que são os pontos fracos desse método, né? Primeiro, ele vai ser... Eu preciso, pra calcular ali os centróides, eu preciso calcular as médias. Então, ele só vai ser aplicado quando eu tenho o conceito de média associado aos meus dados, e aí ele questiona como fazer isso com os dados categóricos, né? Eu preciso especificar o número de K antecipadamente, né? E ele não é bom pra você trabalhar com outliers, porque, né, ele vai ter... Na hora, o teu centróide vai acabar se deslocando pro lugar, né, fora, né? E vocês devem ter reparado que essas formas, elas, digamos assim, o cluster, ele é convexo, vamos chamar assim, né? Se eu tiver dados em que os clusters não são convexos, ele não é adequado. Bom, aí, eu vou pular essa parte aqui pra falar pra vocês, então, o seguinte. Como nós podemos considerar o número correto de clusters? Ou seja, eu tô falando que eu antecipadamente defini o número de clusters, tá certo? Mas será que eu poderia ir testando vários números de clusters, né? E, a partir dessa definição dos números de clusters, eu escolher o melhor? Sim, isso é possível, tá certo? Mas, ele diz assim, o número adequado de clusters, ele geralmente não é um problema que tem uma solução, né? O que a gente pode fazer é usar uma heurística, tá certo? A gente vai usar uma heurística pra tentar achar um número adequado de clusters, tá? E como é que vai ser essa heurística? A heurística vai se basear no seguinte. Vamos imaginar esse conjunto aqui que ele tá apresentando aqui, né, de dados. Aí, ele já tá apresentando um conjunto que ele já sabe os labels, mas ele tá imaginando. Vamos imaginar um cenário que eu não sei os rótulos, né? Então, o que ele vai fazer é uma função objetivo, né? Em que ele vai... Eu não sei se todo mundo sabe uma função objetivo, né? É uma função de custo, né? Ele vai fazer uma função de custo associada ao K, né? Então, o que é essa função de custo? Basicamente, eu vou fazer o seguinte. Dado um certo K, eu tenho uma função que vai calcular um número real que eu vou entender esse número como sendo um custo, né? Nesse caso aí, esse número, ele é calculado baseado no seguinte. Eu pego o meu centróide, né? Quer dizer, eu teria várias possíveis medidas de custo, ok? Então, eu vou escolher uma medida que eu vou usar pra fazer a minha função aqui, né? Uma das medidas que eu vou mostrar aqui como exemplo é o seguinte. Lembrando que isso aqui é só uma visão geral, né? Eu posso pegar e calcular a distância de cada um dos meus pontos pra esse centróide, né? Como eu só tenho um centróide, eu vou pegar todas essas distâncias e vou somar, né? E aí eu vou tirar uma raiz quadrada. É uma forma de medir, digamos assim. Na verdade, intuitivamente, você pode imaginar o seguinte. Como esse centróide, ele não estaria bem posicionado, eu ia ter grandes distâncias, né? Por exemplo, como eu tenho só um centróide, eu vou ter distâncias bem grandes, assim, de pontos, né? Que estão localizados distantes. Então, essa soma, né? Essa função que eu criei, que é uma função de custo, ela vai me dar um número, que é 873. Tudo bem? Na verdade, o que esse número significa? Esse número, ele não precisa significar alguma coisa. Ele só vai ser um valor que eu preciso usar pra dizer o seguinte. Quanto menor esse valor, né? Mais próximo eu tô do que eu quero. Quanto maior o valor, mais distantes. Então, eu tenho que minimizar esse valor, tá? Então, agora eu vou testar a mesma função com dois pontos, tá certo? Que são os meus dois centróides que eu calculei com K2, né? Então, eu apliquei o Kminz e com dois centróides e aí tem o K2. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, novamente, e calcular a função de custo, certo? E a minha função, e o meu custo agora, ele vai ser menor por quê? Porque você vai perceber que com dois pontos, essas distâncias agora ficaram bem menores. Tá vendo? Deixa eu usar um azul aqui, vai. As distâncias aqui agora ficaram bem menores, né? Eu tenho distâncias pequenas agora. Então, como as distâncias diminuíram na hora que eu coloquei dois centróides, né? Essas somas agora, elas vão dar... O somatório vai dar menor. Na verdade, eu vou somar todas essas distâncias, eu vou somar todas essas distâncias, né? Quer dizer, eu vou somar as distâncias de cada grupo com o seu centróide, aí depois eu somo tudo e vai dar um número. Mas esse número, essa função de custo, vai dar menor do que a outra, claro, porque o centróide está ali bem no meio da galera, então essa soma vai dar bem menor. Eu não sei... Você tem que entender isso intuitivamente aí. E aí, legal, eu diminuí a minha função de custo, o que significa que esse com dois é melhor do que o com um. Aí eu testo com três, tá certo? Aqui deu 173, aí eu testo com três, tá certo? Melhorou mais ainda. Tá certo? Porque, geralmente, a tendência é ela ir melhorando. Só que a tendência é ela ir melhorando, mas você está vendo que agora a... O quanto eu ganhei já não é tanto, né? Eu já não estou ganhando mais tanto. Eu ganhei pouquinha coisa, né? Porque aqui agora, esses grupos, eles já são muito coesos. Então, eu não ganho muito colocando centróide. Eu vou ganhar uma pouquinha coisa ali, mas já não é mais tanta coisa. E se for com quatro, eu ainda ganho mais um pouquinho, mas o que vai acontecer, né? O que vai acontecer é que você vai ter a função aqui de custo traçada, né? Então, você está vendo aqui no eixo horizontal, você está vendo o número de K, certo? Aqui no eixo horizontal, né? O número de K. E no eixo vertical, você está vendo o valor da função de custo, né? E aí você vai vendo que ela vai diminuindo. Só que você vai perceber que a gente tem o que a gente vai encontrar o joelho, o ombro aqui, né? Que é esse ponto aqui, onde realmente tem uma redução e vale muito a pena. Dali para diante, a redução é muito pequena, né? Não tem tanto valor esse aumento. Então, provavelmente aqui, certo? É um bom ponto para eu ter o número de K. Então, provavelmente dois, né? Que nesse exemplo, ele já sabia que eram dois, mas provavelmente dois é um bom exemplo para clusterização. Tá certo? Olha só, ele fala que aqui é um toy example. É um exemplo preparado e ele fica bem bacana, bem bonitinho, tá certo? Mas nem sempre vai ser assim tão comportado. Isso é um conceito um pouco subjetivo. Muitas vezes precisa de uma análise. Talvez você precise conhecer o domínio, você precisa entender os dados. Você precisa olhar os dados, você precisa trabalhar ciclicamente. Olhar e mexer no outro K e fazer isso, tá certo? Então, ela não é tão precisa assim, tudo bem? Bom, aqui eu falei um pouco sobre isso. Então, eu espero que a gente tenha conseguido, com esse conjunto de vídeos, entender um pouquinho o princípio da clusterização e como isso pode ser um método de aprendizagem de máquina ou de extração de conhecimento, vamos chamar assim, não é? Não supervisionado. Quer dizer, eu consigo descobrir alguma coisa sem precisar rotular nada e sem precisar treinar a máquina previamente para fazer alguma coisa. Então, esse método, ele vai ser muito importante, não é? Quando você tiver um conjunto de dados e você queira agrupar conforme a similaridade de algum critério, tá certo? Então, muito obrigado. Eu, bom, lá no final tá, deveria estar aqui em algum lugar. Aqui tem a página, a minha homepage, mas tem a da disciplina também, que eu vou ver se eu coloco na descrição do vídeo, né? Na descrição do vídeo tem a página da disciplina, de ciência de dados. Agradecimentos, aqui eu tenho as referências também e obrigado.